Bem meus amigos, aqui Robson Pizol, vindo para mais um vídeo, entregando aqui um rack, na verdade a primeira parte desse projeto Nós vamos ter ali na sequência do outro lado, a instalação de mais uma adega e um armário superior Mas aqui a primeira parte é onde tem esse rack com esse painel aqui Então vou estar demonstrando esse serviço para os amigos, um trabalho feito em 100% MDF da Green Pack Nós temos ali no cinza escuro, tipo chumbo, o MDF Romero e o madeirado, o MDF Málaga Então, se a cerezinha quiser, por favor, eu filmando Então nós temos esse rack na parte inferior, do qual eu já fiz algumas gravações Demonstrando um pouco da confecção desse rack Ele é todo com a parte estrutural, com barra de metalom 3x2 Aí ele ficou todo com a espessura acabada com 6 cm de espessura A caixa ali, o nicho interno, ficou com um vãozinho de 6 mm aqui Com um de profundidade, os amigos estavam perguntando isso no grupo lá Instalamos aqui corrediças telescópicas com amortecedor E aqui no meio, uma porta basculante, porém ainda vou instalar aqui o pistão pneumático Com a dobradiça com amortecedor, ainda está em falta, ainda não chegou A hora que chegar a luvinha que está escalando Mas as gavetas ficaram com amortecedor Os puxadores, o cliente optou por colocar aí um puxador areso de inox Pegamos lá com o pessoal da Lucap em Piracicaba E é isso, e para somar a frescura do painel O cliente colocou aqui uma fita de LED que é a base da internet Ele liga o LED pelo celular dele Aí eu posso dizer que esse serviço está cheio de frescura de fato Mas ficou muito bonito meus amigos Se você quiser filmar até lá pelo outro lado para poder pegar essa fita de LED O que é legal é que dá uma sensação que o painel está, vamos dizer assim, flutuando Ele está descolado da parede lá Ficou muito bacana meus amigos O meu cliente aqui prometeu que vai filmar à noite Eu coloco na edição para os amigos verem como é que ficou Deixa eu demonstrar aqui também um detalhe Que eu acho que é um diferencial muito grande comparado à maioria do serviço É a colagem da fita de borda em 45 graus Se não bastasse isso, o tamponamento da confecção do rack externo também em 45 graus E aí que é importante a gente continuar treinando sempre essa técnica A aplicação do tamponamento em 45 graus Para que o fechamento da meia esquadria fique de fato bem fechado, bem colado Se você quiser até filmar de perto aqui, os amigos podem perceber que a meia esquadria não tem aí uma tinta Não tem uma massa, não tem absolutamente nada É o próprio MDF mesmo colado um no outro fazendo aí um 45 Isso é bacana demais Tá meus amigos, então fico aí O agradecimento para o meu cliente, pela confiança do trabalho da gente E a demonstração de mais um serviço entregue para o nosso canal aí Para servir de inspiração para os amigos Quando estiverem aí negociando um painel, um rack com o teu cliente E o cliente pedir ideia de algum modelo Pode apresentar ali esse vídeo para poder fazer a demonstração desse belo modelo aí Que o cliente projetou Na verdade eu só fabriquei ele, projetou e eu executei Tá bom meus amigos, um forte abraço Não esqueça de deixar o like Vamos que vamos Tchau 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 Tchau